Música Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Tanta gente fala sobre Jesus Tanta gente diz o nome dele Deve ser alguém muito importante Já encontrei pessoas com amor tão grande Por ele Mas quem é ele? Quem é Jesus? Alguém pode me explicar? Já vou te contar Quem é Jesus? Você quer conhecer? Eu quero muito conhecer Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Eu quero muito conhecer Ouher